Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar como recriar, como emular o som da banda britânica Iron Maiden. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreva e fica comigo que esse vídeo tá muito legal. Bom, quem viu meu vídeo anterior sabe que os três acordes preferidos do Iron Maiden são Mi menor, Ré maior e Dó maior. O primeiro grau menor, o sétimo grau maior e o sexto grau maior. Então no vídeo de hoje a gente vai construir um riff usando esses três acordes que lembra, que recria a sonoridade da banda Iron Maiden, beleza? A primeira coisa que a gente vai decidir é como utilizar esses três acordes, né? Vão ser esses três acordes, mas em qual ordem? A gente tem duas opções principais. A primeira delas é fazer uma descida pela escala de Mi menor descendente, que nesse caso seria Mi, Ré e Dó. Seria uma das opções da nossa progressão. A outra opção seria saindo de Mi, indo direto pra Dó, pra voltar pra Ré, pra chegar em Mi de novo, né? Quem viu o vídeo passado sabe que o Iron Maiden usa essas duas progressões de maneira, o tempo todo, o tempo todo. Então você pode ficar à vontade pra escolher qualquer uma dessas duas progressões que você vai conseguir emular o tom, o som do Iron Maiden, beleza? Mas pro vídeo de hoje eu resolvi escolher o primeiro grau, indo pro sexto, indo pro sétimo e voltando pro primeiro, beleza? Essa foi a primeira parte que a gente já decidiu e essa que vai ser a harmonia da nossa música. Bom, o objetivo do nosso vídeo e da nossa música é emular o som do Iron Maiden, mas sem plagiar eles. Criar uma música que é nossa, mas que lembre a sonoridade da banda Iron Maiden. Então pra gente atingir isso, a gente vai utilizar os mesmos recursos, as mesmas características musicais e elementos musicais que eles costumam utilizar nas músicas dele. Começando pela escala. A gente não vai inventar nenhuma moda aqui. A escala que a gente vai usar é a escala de Mi menor. O nosso riff, a nossa música, vai ser construída em cima dessa escala. Inclusive, a introdução que eu compus pra essa música vai ser construída exatamente em cima da escala de Mi menor. Então o segredo é você brincar com essas sete notas procurando padrões, procurando sons que te agradem e que lembrem a sonoridade do Iron Maiden. Depois de brincar um pouquinho, eu cheguei nesse padrão aqui que usa apenas as notas da escala de Mi menor. Nesse caso, eu tô usando apenas as cinco primeiras notas da escala de Mi menor, que nem o riff, Hello By The Name. Hello Be Thy Name. Então, agora que eu tenho esse terminha que eu gostei, é hora de variar ele. Lembra da minha harmonia? Que é Mi, Dó e Ré. Então, eu quero que na segunda repetição ele funcione com o acorde de Dó maior. Então, ele vai fazer... Agora Ré. Legal? Então, você brinca bastante aqui na região do braço, em cima da escala de Mi menor, e você vai achar algo que te interesse, que lembre o Iron Maiden. Foi exatamente isso que eu fiz pra compor a introdução da música que a gente tá fazendo, beleza? Outra coisa que o Iron Maiden adora fazer é harmonizar as guitarras, né? A gente viu isso também no vídeo anterior. Então, a minha guitarra principal tá fazendo... Eu quero harmonizar isso. E tem várias maneiras. Eu posso harmonizar em terças, em quintas, até mesmo sextas. Mas, normalmente, terças e quintas são as escolhas mais óbvias pra essa música. Eu estou harmonizando em terça. Então, se a minha primeira nota é um Mi, eu vou contar uma terça a partir dela. Que, nesse caso, é a terça menor, é Sol. Então, a minha segunda guitarra vai partir do Sol, certo? A segunda nota, nesse caso, é Fá sustenido. Vai ser um tom acima também. Vai ser a nota Lá. Então, se eu fizer isso harmonizando, a minha segunda guitarra faz... Legal? Se a gente colocasse as duas guitarras juntas, a gente já tem a nossa introdução pra música e soa assim. Depois da introdução, a banda vai entrar do jeito mais Iron Maiden impossível, tocando os três acordes que eu mostrei no comecinho do vídeo. Saca só. Em cima dessa base, a gente vai introduzir o nosso segundo teminha, que é algo muito comum na música da Iron Maiden. Eles adoram colocar um segundo tema em cima de um riff inicial. E eles fazem isso de uma maneira super simples. É sempre algo bastante repetitivo, bastante simples, bastante robótico, mas que funciona muito bem. Pra esse caso, eu resolvi escolher esse teminha aqui. Cara, e é super, super simples. Só tem três notas aqui. A tônica, a terça menor e a quarta justa. Mais nada. E de novo, eu resolvi harmonizar isso. Ou seja, colocar uma segunda guitarra fazendo a mesma coisa, só que dessa vez, uma quinta descendente pra gerar esse som aqui. Parece bobo, e realmente é um tema bobo, mas quando você combina esses elementos, você coloca tudo dentro do contexto certo, você começa a recriar o som daquelas bandas que você gosta tanto, nesse caso, a Iron Maiden. Então, repare só como soa esses dois teminhas sendo tocados juntos. E por fim, eu resolvi colocar um terceiro tema, só que dessa vez em destaque, isolado, e vai seguir as mesmas características. Algo repetitivo, algo simples, mas de novo, que funciona. E o teminha foi esse aqui. Apenas isso, são quatro notas, né? A gente tem aqui a quarta, a oitava, a sétima e a quinta. Super simples. Só isso que você precisa. Então, Iron Maiden, cara, qualquer pessoa consegue emular, porque é uma banda muito legal, faz sons muito maneiros, mas usa elementos simples. Então, se você analisa, se você sabe o que eles estão fazendo na hora de recriar, é moleza, beleza? E, ah, eu achei que estava faltando alguma coisinha naquela introdução para deixar ela mais legal, e eu resolvi usar um sample de uma banda de metal, também muito famosa. Se você reconhecer de que música eu tirei esse sample, deixa aqui nos comentários, beleza? Sem mais delongas, eis aqui o produto final. E se você gostar, me faça aquele grande favor do começo do vídeo, dê like aqui e se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.